Bom jogo! Nossa! Uhul! Toma a nossa praça! Eu vou ficar muito comendo moça aí! Olha, ainda é o mesmo ventinho que está naquela rola, tá? Eu acho que é melhor você garantir isso aí do que ver outra calmaria, viu? É! Olha, agora está bom, agora está forte! Puxa aí que você vem na linha ela, tá? Vai, agora... Corre, sapo, corre! Oh, ainda está! Corre, sapo, corre! Corre, sapo!